Esta vida, meu bem, não é vida Você ama e não é mata Seu amor passa as noites com outra E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando um artigo absurdo Sem saber que estou acordado Em meu quarto escuro Enquanto ele bate na porta Você corre a abrir-no e sei Com carinho a fé que recebe Quem está ali no ar do que vem Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece